Não estava, eu tinha preocupação, mas depois da semana que eu vi, eu adiantei isso. Todo mundo pôde ver hoje. Olha o golaço do Falcão, ó. E a gente termina com uma coisa espetacular dessa aí. A gente só tem que acreditar muito nesse potencial do Brasil. Não estava, eu tinha preocupação, mas depois da semana que eu vi, eu adiantei isso. Todo mundo pôde ver hoje. Olha o golaço do Falcão, ó. E a gente termina com uma coisa espetacular dessa aí. E a gente só tem que acreditar muito nesse potencial do Brasil. Não estava, eu tinha preocupação, mas depois da semana que eu vi, eu adiantei isso. Todo mundo pôde ver hoje. Olha o golaço do Falcão. E a gente termina com uma coisa espetacular dessa aí. A gente só tem que acreditar muito nesse potencial do Brasil.